Malta do Aço, como é que é? Bem, Jorge, obrigadão mais uma vez por ter trazido o teu carro. Eu gosto tanto do GT Turbo que filmei, cheguei a casa, apaguei fecheiros e olha, isto queimou, tens de vir cá outra vez. Este carro não só é um ícone, como tem uma história em gira e um propósito também bacana. Fiquem por aí, já vão perceber tudo, aqui o amigo Jorge já vai para o lado do carro, deixem rodar aí a introdução. E vamos para o vídeo, até já! Tchau! 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 Tchau!